Música Olá a todas, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu fiz na MUA Na Makeup Academy Professional, que é abreviada MUA Eu nunca tinha comprado nada desta marca, mas sempre tive muita curiosidade Porque vi em vários canais, então tinha sempre aquela curiosidade de experimentar a marca Saber se era broa ou não, se tinha qualidade Na questão da qualidade de preço, e vi que eram realmente produtos muito baratinhos Então mandei vir alguns só mesmo para testar e para ver se gostava ou não E hoje trago-vos basicamente mais ou menos a minha opinião pessoal e a minha review dos produtos Um dos produtos que eu mandei vir foi este primer, que é da Fashionista Que é basicamente lá da marca que vendia na MUA É um Matifying Primer Eu basicamente usei para aí 3 vezes Gostei bastante, não é tipo fantástico, que dura Chega-se ao fim do dia com ainda base na cara, não Mas é um produto bom Matifica a cara Faz durar a maquiagem, mas não é nada wow Mas entretanto vou começar a usar mais vezes para depois vos dar o feedback melhor Ele, opa, eu não me lembro muito bem dos preços Mas foi por volta de 2€ Acho que não foi mais caro que isso Se é que chegou a 2€ Para vocês verem qual é É uma embalagem de 35ml, dá perfeitamente Até porque eu não aplico muito primer na cara Aplico na cara toda, não só em certas zonas Mas não aplico muito primer na cara Aplico o suficiente E sinceramente gostei, mas não adorei Outros 2 produtos que eu mandei vir foram estas bases Que são bases mate Mandei vir 2 cores porquê? Porque eu não sabia até que ponto ia ser a minha cor Porque eu tinha esta, que é o shade 1 Que é o soft sand E tinha o shade 2, honeycomb Então eu não sabia Porque este podia ser o meu tom E este também podia ser o meu tom E para não estar a mandar vir só um destes Mandei vir os dois Porque um, se fosse muito mais escuro Dava para usar no verão E o outro, se fosse claro, usava no inverno Mas entretanto A minha cor é mesmo a cor número 2 Eu apesar de ser muito branquinha Pensava que esta aqui ia ser a minha cor, a número 1 E não É a número 2, a minha cor Este é super branquinho Se calhar é mesmo para usar naqueles dias de inverno Mas sinceramente Eu não apanhei muito sol este ano Portanto, acho que a minha cor Esta cor que eu tenho é a minha cor de inverno Por isso eu vou usar esta base Sou capaz é de usar esta para maquiar uma pessoa bem branquinha O que eu tenho a dizer desta base Dá aquele efeito mate Mas não é mate seco É mate com um bocadinho de brilho Mate natural É assim, é uma base leve Não tem assim muita cobertura Tem uma cobertura muito leve É bom para as pessoas que não gostam de ter muita cobertura Eu neste momento a minha cara não está assim má Não tenho tido assim Quer dizer, já tive espinhas Mas agora Pelo menos esta semana está tudo calmo Então posso usar na boa esta Porque senão tinha que usar uma com uma cobertura muito mais forte Diz que é long lasting finish Não dura assim tanto Claro que nós chegamos a casa com um bocadinho de base ao final do dia Mas não é aquelas que duram e duram Custou por volta também de 2€ Foi uma coisa super barata Para vocês também verem Aconselho a quem gosta de bases com aquele toque muito mais leve Sem muita cobertura Comprei também esta máscara que é Fashionista da Double Collection Tem aquela parte que é o base coat E tem a máscara normal Coverage in Volume Esta é a cor Ultra Black Sinceramente não noto muita diferença entre o Black e o Ultra Black Tem a parte 1 A base coat Que é aquela normal que a gente já viu em várias máscaras Que é o branco E tem a cor normal do Rimmel Sinceramente não gostei Não gostei porquê? Porque é a primeira vez que estou a experimentar um Rimmel Que tem aquela parte da base coat Não gostei porque eu fico com as pestanas todas brancas Deixo de secar Meto a parte da máscara E não gosto porque fico séculos A tentar tapar as coisas brancas E o pior é que Eu não sei o que é que se passou Não sei se teve feito qualquer coisa Não sai tipo máscara nenhuma Só sai aqui na ponta Basicamente parece Que isto só tem máscara tipo até aqui Portanto eu não entendo Eu tive que tapar a base coat lá Com a outra máscara que eu também comprei na Mua Porque não tapava de jeito nenhum Portanto eu esta Não aconselho muito Apesar de ter sido 1 euro e pouco Super barato Não aconselho muito Pessoalmente eu não gostei Vocês podem gostar Mas eu não gostei nada desta máscara Pronto Também mandei vir esta Que também a cor é ultra black É o Maxi Volume Mascara Big Lash Impact Da fashionista também É uma máscara razoável Também é um euro e pouco Tem assim a escovinha Não sei se vocês vão conseguir ver bem Dá bastante definição às pestanas Eu pus hoje Não sei se vocês vão conseguir ver Não dá assim um volume por aí além Aquela da que o sal da Maybelline dá mais volume Mas lá está Não sei se é de ser nova talvez Mas aquela da Maybelline Deixa um bocadinho de grumos nas pestanas Eu por um lado gosto um bocadinho disso Também dependendo do grumo Não é que se for assim Não tem grandes defeitos Faz o seu trabalho Nesta é que ponho defeitos Sim senhora Mas vou acabar por usá-la Não é? Porque eu não vou litar isto fora E claro que vou usá-la Mas pronto E o meu produto favorito Da minha encomenda Foi este Shimmer Kisses Bronzer Que é lindo 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 Eu experimentei como bronzer E na minha pele não deu Porque como vocês vão ver As cores são claríssimas Não dá Eu normalmente no verão gosto de fazer contorno Como estou hoje aqui com o bronzer Só que o meu bronzer tem É escurinho vá Isto são cores muito claras Não dá para bronzer Só se for numa pele mesmo Super 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 clara Porque na minha não dá Então o que é que eu estou a utilizar? Estou a utilizar como iluminador E é fantástico Então este produto que eu comprei Para ser bronzer Vou utilizá-lo como iluminador Eu vou só fazer o swatch Pode ser destas duas só Não sei se vocês vão Conseguir ver alguma coisa Tem uma pigmentação fantástica E fica super lindo As cores são muito giras E como iluminador fica fantástica Quem tem uma pigmentação é esta Mas a que eu mais gosto É definitivamente esta Então o que vocês podem fazer com isto? Podem fazer como eu tenho feito Que é pegar no pincel Misturar as cores todas E aplicar aqui nesta zona Ou então podem ir individualmente A cada cor Consoante a cor da pele Basicamente este produto Foi um dos meus favoritos E se não o favorito Da encomenda toda No geral Fiquei satisfeita com os produtos Não estava à espera De uma coisa tipo Wow Até pelo preço Têm qualidade Têm sim senhora Mas lá está Não estava à espera Também É o que eu estava a dizer Não estava à espera De alguma coisa Meu Deus Tipo Paguei tão pouco Uma coisa tão boa Não São produtos razoáveis Valem o preço São super baratos Acredito que existem Produtos desta marca Que tenham bastante qualidade Só como eu disse Foi para experimentar Então mandei vir isto E quem sabe Não mandarei vir mais Estou com curiosidade Sobre os batons Sobre outros produtinhos Que eu vi no site Quem sabe não mandarei vir Mas por enquanto Esta é a minha review A minha opinião Destes produtinhos E das comprinhas que fiz Espero que vocês tenham gostado Vou tentar fazer Na mesma vídeos Com alguma regularidade Agora Arranjei trabalho Finalmente Então vai ser um bocadinho Mais complicado Para estar a conciliar Mas eu vou conseguir Completamente Não se preocupem Eu vou fazer vídeos Na mesma Espero que tenham gostado Sigam-me no Facebook Cajucoy Makeup No Instagram Cajucoy Underscore Makeup Vemos-nos no próximo vídeo E beijinhos E beijinhos E beijinhos E beijinhos Obrigado.